Segundo o Dona Difícil, vamos ver como é que fica o tempo para todo o Brasil nesta terça-feira. Eliana Marques, bom dia. Eliana Marques, bom dia. Eliana Marques, bom dia. Conta pra gente, como é que fica? Vem mais chuva? Oi, Rodrigo, boa noite pra você, boa noite pra Renata e pra todos. E se eu falei bom dia, não preciso nem explicar porquê, acho que todo mundo já entende, né? Eu nem me dei conta, me alertaram aqui. Isso acontece. Uma boa noite. Mas é boa noite, bom dia, até amanhã. A vida é feita de bom dia, mas boa noite, até mais. A seguir, o presidente Jair...